Tayla Ayala posta nova foto do filho com Renato Góes, Francisco. Mãezinha está alucinada. A atriz compartilhou a primeira foto do filho, Francisco, após saírem da maternidade, neste sábado. No registro, o bebê aparece com uma roupinha vermelha com a língua para fora. Oi, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Minha mãinha está completamente alucinada por euzinho aqui e não quer saber de outra coisa não, perderam. Vocês que lutem, brincou. Tayla Ayala encantou a web com a primeira foto do filho, Francisco, após sua saída da maternidade, neste sábado. Usando a tradicional roupinha vermelha, típica dos bebês na saída do hospital, o fruto da relação da atriz com Renato Góes derreteu os internautas ao surgir com a língua de fora. Oi, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Minha mãinha está completamente alucinada por euzinho aqui e não quer saber de outra coisa não, perderam. Vocês que lutem, escreveu a atriz, que mostrou fotos do nascimento do herdeiro. Francisco nasceu na última quarta-feira e sua chegada foi divulgada nas redes sociais pelo pai, Renato Góes. Na foto pelo ator aparece o pé do menino carimbado em seu antebraço. Seja bem-vindo, meu filho. Francisco nasceu, escreveu o artista na legenda da publicação, ao lado da hashtag, melhor dia da minha vida. O casal está junto desde 2017 e assumiram um relacionamento em dezembro do mesmo ano. Renato e Tayla ficaram noivos na virada de 2018 e se casaram em outubro de 2019. Filho de Tayla Ayala e Renato Góes encanta a web, coisa mais fofa. O registro fofo de Francisco fez Tayla Ayala receber uma chuva de comentários. A blogueira Júlia Faria citou a filha, de dois meses, vem descobrir esse mundão junto da sua priminha Cora e fazer mamãe e titia aqui, redescobrir em poesia, Chico. Vem encher a gente de vida, coisa mais fofa do mundo, declarou a escritora Carolina Munhoz. Quanto amor, declarou Camila Camargo. Viva! Que Deus abençoe muito essa família linda, escreveu Biarantes. A madrinha do bebê, a atriz Fiorella Matês, derreteu-se, amo vocês. Francisco, estou rendida. Mais cedo, ela visitou o afilhado e deixou um recado aos papais do menino. Tay você me deu o melhor presente do mundo, ser dinda do Francisco. Meu coração explode de amor por vocês, escreveu Fiorella, marcando os novos papais. Esse também já virou pai. Está lindo de ver gente, acrescentou ela em parênteses. Se você gostou já deixa o seu like e o seu comentário. Pessoal espero que tenha gostado do vídeo e até mais. Beijos! Laís Fernandes colaboradora. Produz conteúdos para o site e se divide entre o universo dos livros e das celebs com notícias e trendes das famosas para inspirar.